E aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Tá uma friaca hoje, mano. Papo reto de bagulho, tá louco. Vou deixar o volume aqui, ó, nos 70. Beleza? Sem enrolação. Será que eu não tenho gravado esse vídeo aqui? Vai cair não, rapaz. Pelado. M.C.R.A.S.P. e D. Fidelis Me Perdoa. Vamos ver que relação fala essa música aí. Esse perdão aí, vamos ver. G.C.S. Explode de Murilo. E o outro eu não vi. No final a gente comenta, morou? 1, 2, 3, E. Não tava mal cota guardando essa música. Você sabia que escovar os dentes só limpa 25% da boca? Misterino complementa a escovação. Já hice esses filmes ali? Ó. O cara... O cara preso ali, ó. Eu tô parado. Só embora eu não sou pai celestial. Neto bate forte, tipo efeito metaval. Antes de apontar, nego, vencer, visa as copas. Fala na minha boca, não quer idioma. Quando mano eu lance pra cunha da NPM. Ela fala louco, tá porque eu chocino e gente. E maré de louco com outra na contra mão. E o amigo até falou tudo. Quebrou minha na tela do meu celular. Falou que é o cúmulo e não vai mais aceitar. Cada um no seu jet, ela declarou divórcio. E disse que nos fez tomando o carro e a moto. Eita. O nego, eu sou do corre. Carro a dança e teve milita a fuga dos homens. Mas de amor, a santidade com silicone. A mão de inimigo vem com o olho azul. Dente de porcelana. A noite vai trazer. Toda a maldade de vestido vira até você. Previsa do copo com vinho ou dão Q&A. Um bom samaritano sabe aonde pode haver. E esse caso não dá. Vai já cair às sete da manhã. Se viu chutar. Não vai ser exasputa que vai tá lá pra ajudar. Nem pra dar um jogo ou se passa. Só vai te acompanhar. Verdade, mano. Olha o efeito somado na voz. Nega me perdoa. Nega me perdoa. Nega me perdoa. Nega me perdoa. Nega foi do carro ou da moto que eu comprei. Não quero nenhuma dessas coisas que eu te dei. Você tava lá no jogo e tampou de pôr no luxo. Você parou a sua vida pra sonhar o que eu sonhei. Não quero nem pensar o ódio que eu tava lá atrás. Eu mesmo procurava coisa pra puxar da tiro. Só é malandro pra caralho. É que eu te deu esse fardo. Era só esse arrombado pra querer tirar comigo. Pera preta. Nossa. Toda essas coisa lhe compensa. Nesses filha da puta briga pela minha cabeça. Isso é estátua. Mas eu quero andar armado. Pra ver se esses arrombados me respeitam. Você pode ficar livre em qualquer parte que você for. Eu gosto que eles vejam quanto você é gostosa. Não lembro, pode olhar, mas eu só vou te dar um salvo. Se você ama a sua vida, por favor, só não encosta. Nós tá quieto no canto. Eu e ela dançando. E não comi fitando. Deixa achar que eu tô moscando. Eu nem vou ficar pronto. Vou guardar tudo pra ela. O que eu queria era mesmo ver essa louca gozando. Gostosa. Acabou? Acabou, mano. Mano. Passa de boa mensagem, tá ligado? O clipe, mano. Curti bastante, rapaziada. Pelo jeito ali, tá ligado? Pelo que eu entendi. Se eu tiver errado, me corrija aqui nos comentários, mano. LT no beat, mano. Que participa também, entendeu? O que acontece, mano? Eu acho que no clipe retrata, tá ligado? Ai, caramba. Retrata ali que parece que o Rian, tá ligado? Ele vacilou com a menina dele que ele falou Nega, me perdoa. Nessa parte aí, eu acho que foi isso aí, mano. Tá ligado? Que ele trocou uma mulher que levava as paradas pra ele. Que tipo, ele tava envolvido ali, tá ligado? Nos corre ali que ele tava fazendo ali. Ou seja, coisas erradas, tá ligado? E essa mulher, mano, a mulher de fé dele, tava levando as paradas pra ele. Levava jumbo pra ele. Que no caso é comida, levar as paradas. Levar, por muitas das vezes, levar cigarro. Levar algumas coisas, tá ligado? Pra ele. Ali quando ele tava na pior, no caso, na prisão. E eu não sei, mano, se pelo modo que eu tô interpretando aqui. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aqui. Eu não sei se ele tá pedindo perdão por conta dele ter ficado com outra. Ou por conta dele ter errado nessa ação, tá ligado? De ter ido pra prisão. Por conta de mexer com coisas erradas, tá ligado? E na parte do Fidelis ali, mano. Boa, rapaziada. Então, mano. Na parte do Fidelis também. Observei uma parte, tá ligado? Que não só como o Rian, mas ele também. Tá preso, tá ligado? E tipo assim, ele tá daquele jeito. Aquele tipo de irmão, né? Que o irmão tá na cadeia, a mulher tá fora. Tem, às vezes, esse irmão que tá na cadeia, a mulher tá fora. A mulher faz várias coisas, tá ligado? Ele, tipo, deixa, tipo, um aviso, assim. Pro cara não encostar. Se o cara encostar o bagulho, ele vai ficar louco pro lado dele, tá ligado? Então, tipo assim. Os dois estão presos por erros que cometeram. Tá ligado? Essa vida é errada aí. Toma noite nessa vida. Tá ligado? Que a vida é muito complicada. Que eu já ouvi histórias de diversas pessoas falando. Enfim, foi isso aí. Aqui do lado já vai ter o restante. Da interpretação contigo, do Fidelis. Da parte dele, demorou? É nóis. Tamo junto. Rapaziada, eu vim de novo aqui. E a parte do Fidelis, tá ligado? Parece que ele mostra um relacionamento complicado ali com a garota. Tá ligado? Tem uma parte ali que ele fala que tava num baile camina ali. Parece que tem outra pessoa, tipo, um maluco querendo tá laricar ele, tá ligado? Mas ele tá de olho, não tá moscando ali em nada nas paradas. Porque sempre tem, né, mano? Na realidade da vida, assim, sempre tem, mano. Ninguém quer ver a sua felicidade, tá ligado? Ou as pessoas que querem ver, não querem que você esteja mais feliz que ela, tá ligado? Mano, espero que vocês tenham gostado. De coração, se você gostou, deixa o like aqui pra fortalecer. Demorou? Compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Demorou? Então foi isso aí, rapaziada. Assim, a interpretação dessa música, no geral, é a seguinte, mano. Antes de você entrar na vida do crime, tá nessas paradas, mano. Veja antes o seu talento, tá ligado? O que você é especial em fazer, mano. Seja informática, seja elétrica, seja raio-x, seja futebol, seja vôlei. Seja o que for, mano, tá ligado? Investe em qualquer coisa, menos a vida do crime, tá ligado, rapaziada? Porque é uma vida que não é fácil. E, tipo assim, eu nunca fui criminoso, tá ligado? Mas, tipo assim, eu tiro como interpretação diversas pessoas que são do crime e falam, mano, se você tiver a oportunidade de não entrar, não entram, tá ligado? Porque é muito complicado, porque você sai de casa, não sabe se volta. Como os caras estão ali interpretando a parada ali, às vezes você cai lá na cadeia, ela não sabe quanto tempo você vai ficar, discurso para o pai, para a mãe, diversas coisas, tá ligado? E outra, tirando como contexto, assim, geral do clipe, Jamais, mano, jamais deixar a mina de fé por uma mina que é dúvida, tá ligado? Aquela mina que te apoia, aquela mina ali que tá dando a vida por você, por... Mano, teve uma parte da música que ele falou assim, é... Mas, diabo, traz entidade com silicone, passos do inimigo, vem com olho azul, dente de porcelana, tá ligado? Tipo assim, ele não vai mandar, o inimigo não vai mandar qualquer parada pra você, ele vai mandar uma coisa boa pra derrubar você, tá ligado? Pra fazer você perder a história da hora com aquela pessoa, entendeu? E for pegar aquela ali, tipo, rapaziada, não larga o que é certeza, por uma coisa que é duvidosa, tá ligado? Jamais a sua vida faça isso, demorou? E outra parte do Fidelis ali, tem uma parte que ele fala que os caras querem a cabeça dele ali, então, tipo assim, mano, ninguém quer ver você feliz, tá ligado? Muitos caras, às vezes, querem te derrubar pra atacar a sua mina, tá ligado? Às vezes, querem te derrubar, às vezes, o próprio amigo, mano, tá ligado? Já ouvi diversas situações que são assim, mano. É você terminar a caminha, o cara, pum, o próprio amigo chegar e pum, e lá dar a ideia, tá ligado? Então, rapaziada, vamos se ligar aí no contexto geral, ele passa uma mensagem boa por trás, tá ligado? Tentei puxar essa mensagem o máximo possível pra vocês, entendeu? Espero que vocês tenham curtido, demorou? Deixa o like aqui embaixo pra fortalecer, demorou? Tamo junto, beijão no coração, é nóis, tamo junto. O negocio tá ligado, né, 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 churros, bang, churros, bags.